Música Antes de iniciarmos peço que você que ainda não é inscrito para que inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo e você que já é inscrito deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal Do homem aqui, das lendas do nosso pagodão baiano, senhoras e senhores Tony Salles, no comando da banda Parangolé Falar em banda Parangolé, cara, a gente tem uma história bem comum, né? Olha só quem está falando, gente, o cara que representou gigantescamente Não, 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 gigantescamente lá no Parangolé e eu tive a honra de poder assumir o lugar dele, rapaz Responsa de ambos, né? Responsa Porque é uma banda que já existe há muito tempo Para quem não conhece Parangolé, acho que deve ter esses 25 anos Sim, já, já, tem mais de 20 anos Você está há quanto tempo lá, Tony? Já estou há 7 anos, Léo Eu saí com 7 anos Fizemos 7 anos? Olha que coincidência das outras Olha que doido, cara E passa muito rápido, né, cara? É A gente que tem um tempão, assim, vivendo estrada, correria de show Agora não nesse período de pandemia, óbvio Mas tem sempre uma resenha de banda É Tem sempre aquelas, né? Que a gente gosta e a gente sente falta hoje Mas tem algo, assim, tipo, desde o carnaval ou até mesmo de estrada Você lembra, caramba, aquele dia foi tenso, foi engraçado demais Tem alguma história desse tipo, assim? Tem que ter, né? Sempre tem, né? Tem diversas Que a gente fez Não foi nem no Parango ainda Foi no Raga Tônica Foi A gente foi inventar de fazer um show e estava em greve de polícia Meu amigo Rapaz, essa foi inesquecível A Tora? É Na verdade, tinha Tava marcado já esse show e tal E a greve, ela aconteceu quando O show já estava Coincidentemente É, coincidentemente Já estava para acontecer E aí, com isso Foi engraçado porque a gente Começou a fazer o show Tava tudo massa, tudo lindo, maravilhoso Daqui a pouco, meu amigo Fechou o tempo Pra quem não sabe Fechou o tempo lá na Bahia O bicho pegou O bicho pegou Mas pegou de um jeito Que a gente teve que parar Rapaz, eu não esqueço esse dia Que a gente saiu de lá, assim Praticamente Todo mundo correndo Ao mesmo tempo que é engraçado É tenso É tenso Tem algumas coisas que a gente passa, assim Que é muito louco E carnaval? Tem alguma resenha, assim? Apesar de que carnaval vai ser diferente É, esse carnaval pra gente vai ser atípico, né? Completamente diferente de tudo Dentro de casa Tudo que a gente tá acostumado, né, irmão? É surreal, surreal Mas a gente consciente e lógico De que a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa evitar aglomerações no momento Pro bem de todos, né? Então, logo, logo, com fé em Deus As coisas vão se regularizar E a gente vai estar Em nome de Jesus Mas já que não vai ter carnaval de rua, né? Sim Como é o desejo da gente Mas vai ter live do encontro Vai ter a live do encontro Dia 13, sábado agora É, sabadão, gente Tá marcado 21 horas Leo Santana Parangolé Harmonia Meu parceiro Xande também Deve estar assistindo a gente aí agora Com certeza Ele vai falar com a gente hoje aqui Vai, que massa Vai bater um papo com a gente logo mais Então não deixem de estar aqui com a gente Porque vai ser divertido pra caramba A resenha de nós três Vai ser, rapaz Não percam E deixa eu até aproveitar Nesse mesmo dia, no sábado, gente Tem a live de Claudinha e de Ivete Que começa às 17h30, né, Leo? E vai ser transmitido aqui Sim, vai ser transmitido no Multishow Exato Então elas começam às 17h30 E assim que encerrar Elas entregam pra gente E a gente segue com a nossa live A partir das 21h Então vai ser massa demais E deixa eu te falar Pra quem vai acompanhar a nossa live Aproveitar esse engajamento do Multishow aqui Nessa audiência Convidar geral Pra quem vai assistir Se prepara Porque a gente não vai ter hora pra terminar, tá? Se começar às 21h Imaginem que a gente vai amanhecer Provavelmente Esse que é o bom, né, do carnaval É, exatamente O lá do Carnaval Fazer valer o carnaval